Essa noite eu sonhei que eu estava com o meu esposo, ele estava na, como se fosse uma plantação de mandioca. E eu via ele arrancando as mandiocas, as raízes do solo eram assim grandes, dava para ver que deu uma produção boa. E não era aqui na nossa chácara, a gente tinha caminhado um pedaço de chão assim para chegar nessa plantação. Na realidade a gente não tem essa plantação, mas no sonho tinha. E eu fiquei ali com ele como se eu estivesse tranquila, não tivesse nada para fazer em casa. E a hora que eu voltei para casa, que eu cheguei, apareceu uma cliente para provar uma roupa. E daí na hora que eu a vi, eu entendi que tinha um casamento naquele dia e eu estava fazendo o vestido para ela e ela tinha vindo para provar a roupa. Mas já era de tardezinha, já sabe, quase final do dia. Aí eu pensei assim, ué, mas por que só agora ela veio provar essa roupa se o casamento já é hoje? Ela não falou nada, mas assim que eu a vi, eu soube disso. Aí estava a mulher acompanhada da filha e eu fiquei pensando, ué, mas por que só agora que veio? Não falei nada. Aí, tipo assim, no meu entendimento, já estava muito em cima da hora para terminar aquela roupa. Quando eu levei ela para dentro, que ela foi para provar a roupa, apareceu uma segunda cliente que também ia naquele casamento. Aí eu pensei, meu Deus do céu, eu não vou dar conta de fazer terminar duas roupas já essa hora perto do casamento. Aí, quando eu estava, tipo assim, ela provando a roupa e eu colocando as agulhas, os alfinetes, assim, marcando onde que tinha que fazer os ajustes para terminar aquela roupa, de repente estava escuro, o meu ateliê estava muito escuro. Ficou tipo uma penumbra, eu não estava enxergando nada, eu não conseguia colocar os alfinetes. E eu tentava acender a luz, eu vi que a luz não estava funcionando direito, estava, sabe, bem turva, assim, quase que eu não enxergava. E eu me preocupei, cadê meu esposo para me ajudar, para colocar outro, puxar uma extensão, colocar uma lâmpada. Fui procurar, cadê minha filha? Aí a minha mãe apareceu, falou que ela tinha ido dormir, deitar. E eu pensei, nossa, mas como ela pode me deixar nesse desespero, assim, sabendo que eu tenho essas roupas, tudo para entregar. Aí ela vai dormir, me deixa aqui nesse sufoco. Nisso chega uma terceira cliente, que também tinha roupa para aquele mesmo casamento, naquela mesma hora. Então, o desespero foi maior. E quando essa menina colocou o vestido, o primeiro vestido era amarelinho. O segundo vestido era a cor de rosa da segunda cliente. Eu não sei nome, não me lembro delas. A terceira era a vizinha, minha, e se chama Nicole. E a Nicole, ela aprovou o vestido, o vestido dela era verde. No que ela aprovou o vestido, eu vi que era muito fácil, porque o dela era apenas um ajuste na manga. Bastava passar uma costura e já estaria pronto. Ainda eu olhei, assim, pensei, nossa, vai ser mais rápido esse, né? Acho que já vou terminar e já entrego e ela já leva. Só que quando eu olhei na máquina, não estava com a linha da cor. Então, eu pensei, eu vou ter que terminar primeiro esse outro, que está com a linha da cor, para depois tirar e colocar a linha verde, que é da Nicole. E eu olhei na barra do vestido da Nicole, estava certo. Só que o forro estava passando coisa de uns dois milímetros. O vestido era verde, um tecido leve, fino, tipo uma renda, e o forro era dourado. Passava um ou dois milímetros, mas a Nicole disse, não, não precisa. Tá bom assim, pode deixar, é só aqui mesmo, na manguinha. Era uma alça, tipo manga, que ficava assim, caidinha sobre o ombro. E ela estava um pouco larga, eu tinha que dar só um ajuste. E olha que interessante, o nome de Nicole significa aquela que vence, aquela que conduz o povo à vitória. E o vestido dela estava praticamente pronto, passava um ajustezinho. E nisso que eu fiquei naquele desespero, eu lembro que a mulher me viu, que eu estava desesperada, assim, com aquele tanto de roupa. Ela falou assim, nossa, ela está ficando nervosa. E eu estava mesmo, mas eu não falei nada, não demonstrei. Assim, além do que ela tinha percebido, não respondi nem nada. Enquanto a Nicole ainda estava com a roupa no corpo, a outra mulher, elas conversavam, as duas, e elas disseram, uma disse assim para a outra. Ah, lá vai ter a visita ao planetário. Aí eu falei, nossa, que legal ir no planetário, nossa, deve ser muito lindo ir no planetário. Aí a Nicole perguntou assim, mas vai de quê? Eles vão levar? Aí a mulher falou, ah, sim, eles vão levar de ônibus. E aí nisso, aquela cena ali passou. E aí eu já estava, não sei porquê, eu estava na rua, passando de frente à casa da vizinha da minha mãe, que se chama Ruth. Essa Ruth, ela recém construiu uma casa muito linda. E até ela me chamou para ir lá conhecer a casa dela, mas eu não tive tempo. E nisso que eu estava passando em frente à casa da Ruth, com aquela pressa que eu tinha que terminar aquelas roupas para o casamento, estava chovendo, mas tinha uma criança, um bebê, no quintal dela, assim, na porta, praticamente na calçada. Aí eu passei, mas eu pensei, não, não posso, eu estou atrasada, mas eu não posso deixar essa criança aqui na chuva. Aí eu chamei Ruth, peguei a criança para entregar para a Ruth. Quando responderam lá de dentro, não era a Ruth, era uma mocinha, uma adolescente veio. No que eu peguei a criança, levantei, a criança não estava mais na roupa, só estava a roupa na minha mão. E eu levantei estranho e falei, ué, mas só a roupa. Aí nisso a menina já estava saindo, eu entreguei. Aí ela falou algo que eu entendi que era como se ela estivesse brincando de boneca, alguma coisa, e aquela era a roupa que ela tinha esquecido ali. Mas eu fiquei pensando, não, mas tinha uma criança aqui dentro dessa roupa, a criança sumiu. Na minha mão, na hora que eu peguei, que eu levantei do chão, a criança sumiu. Nisso eu já me vi dentro da casa da Ruth, conhecendo a casa dela, que tinha ficado muito linda, mas era uma casa. Toda a decoração, uma mobília, cortinas, poltrona, tapete, era tudo em tons de rosa e tons pastel. O que não era cor de rosa, em tons diferenciados, tons bem clarinhos de rosa, era em tom pastel. Madeira, tudo assim, era em tom pastel. E eu falei, nossa, que casa linda. E eu procurava a saída, falei, meu Deus, mas como que eu vim parar aqui tentando procurar a saída? E nisso eu já me vi de volta lá, com aqueles vestidos, aquele desespero para terminar, porque eu não sabia qual terminava primeiro. Aí eu pensei assim, ah, mas acho que eu vou acordar, porque se eu acordar, eu não vou estar aqui nesse desespero, é só aqui no sonho. Eu não vou estar nesse desespero, eu não vou ter esse monte de roupa para entregar para o mesmo horário, para o mesmo casamento. E aí, olha que incrível, eu acordei, desejei acordar e acordei. Então, a interpretação que eu tenho é que são três pessoas que vão no casamento. A que deixou a roupa, que sabia que ia no casamento, que deixou a roupa para a última hora, veio provar em cima da hora, mas não daria tempo. A segunda, que já tinha deixado a roupa ali, eu li que estava toda alfinetada, pronta já, para terminar, mas também só veio em cima da hora. E a Nicole, que veio buscar que aquela que vence ou que leva o povo à vitória, o vestido dela já estava praticamente pronto, era só um ajuste mínimo mesmo que tinha para fazer. E aquele bebê debaixo da chuva que sumiu ali, que só ficou a roupa, é o filho varão que vai ser arrebatado. E durante o casamento, a hora do casamento, vai ter a visita ao planetário. Então, visita ao planetário. O que simboliza olhar para o céu, pode ser o eclipse, pode ser o meteoro que vai vir, que as pessoas têm que olhar para o céu. Que na hora do casamento, vai ser a hora que tem que se olhar para o céu. É isso que eu entendi. É isso que eu entendi. É isso que eu entendi.